Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Um ótimo final de semana para vocês, sexta-feira. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês os meus novos livros. Só que antes eu vou mostrar os meus cachorrinhos aqui para vocês que estão aqui me acompanhando nessa live. Olha, aqui dentro eu tenho a Cristal e o Jack, nosso mais novo cachorrinho. Gente, daqui a pouco, quando ele terminar de tomar o seu café da manhã, quase almoço, eu mostro ele para vocês. Billy, 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 vem cá, vem cá! Vem cá, Billy! Vem cá! Vem cá, gente! Vem cá! Cadê você? Vem cá! Ele deu um pulo no meu corpo, gente! Oi, gente! Faz um tempão pelo meu de vocês! Ele é o papai, né, Rainy? Papai, gente! Papai de Jack! Uma família completa! Uma família! Né, filho? Agora eu vou mostrar meus livros para vocês. São almoço que eu tenho que eu ganhei esses dias. Na verdade, eu acordei e meu pai veio trazer para mim aqui esses livros novos e eu estou muito ansiosa para começar a ler. E eu vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho esse daqui, ó, meu diário com Jesus. São, é tipo um livrinho, só que você pode escrever, escrever segredos, algumas coisas. Mas, é claro, com Jesus. E aí, aqui, ó, tem começa. Vocês acham que não tem nada, né, gente? Mas eu já escrevi, ó. Tá vendo aqui? Não tem nada, né? Tem branco, né? Tá em branco, tá em branco. Tá vendo aqui? Agora, se eu pegar essa caneta... Então, é uma surpresa, né? É uma surpresa. Se eu pegar essa caneta embaixo aqui e ligar o lado dela, olha o que tá escrito. Meu nome é Raimi. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Foi quando eu ganhei esse livro. Que bacana! Tenho 10 anos. Ainda tinha 10 anos, agora tem 11. Aqui... Muito legal, gente. Olha isso. Aí, que eu não escrevi... Aí, tá perguntando aqui. Tem uma pergunta aí, ó. Aqui, ó. Aqui. Eu, hoje, estou me sentindo alegre naquele dia, gente. Alegre. Eu coloquei alegre. Por quê? Estou viajando. Aqui. Estou viajando com a minha família. Bacana! Raimi, hoje foi dia 30 de setembro de 2021. Foi quando a gente estava viajando pra gravar um vídeo pra vocês. E é dia 30 de aniversário. Ô, Rainer, a gente começou agora. Tem dois minutos. Nós já estamos com 1.800 pessoas online. Nossa, gente! Já. Vamos aproveitar que tem bastante pessoas aí acompanhando, né? Sexta-feira, final de semana. Prolongado, né? Segunda-feira, feriado. Rainer, o que tem de novo? O que tem de novidade? O que você fez aí nesses últimos dias? Gente, eu gravei uma música nova ontem. E já, já, eu tô tirando novidade pra vocês. Eu gravei e ficou muito lindo, gente. Então, você gravou uma música nova. Já tá gravado, então. E deixa eu reforçar. Essa música vai ser uma nova música autoral, né? Uma música da Rainer. E a gente vai fazer aquela contagem regressiva, né? Vai... Eu acho que na segunda-feira a gente já... Na terça-feira a gente já deve informar o dia do lançamento. Vai ser lançado no YouTube e também em todas as plataformas digitais. Eu vou... Posso dizer o nome da música, Rainer? Pode. Gente, o nome da música nova da Rainer é Começo, Meio e Fim, né? Na vida, né? Tem o começo, o meio e o fim. Nesse caso aqui, a música fala da história, né? Que toda uma história triste tem começo, meio... Eu pensei em desistir, nem mesmo eu acreditava em mim. Cheguei ao ponto de não conseguir sonhar. Pude sentir, um desespero tomar conta do meu ser. Quase sem forças, não sabia o que fazer. Mas resolvi seguir em frente e não parar. Tá bom? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, tá, gente? E fui passando pelo vale que eu me lembrei. Das promessas que o Senhor me fez. Naquele instante, a Tua glória me envolveu. E a Sua voz me disse, Filho, não temas, meu filho, sou Teu Deus. Amém. E quebra da lágrima que eu chorei. Serviu para regar minha fé. E o momento que eu mais cresci. Foi quando me lancei aos Teus pés. Pronto, gente. Essa música é linda. É uma história, né? Uma história de intimidade com Deus. Ih, o Deus caiu! Virou. O quanto é lindo e maravilhoso. A experiência com Deus, né, Rainha? E o quanto Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Começo. Toda história triste tem um começo, meio e fim. Começo, meio e fim é a nova música da Rainha Almeida, né? Pelo nosso querido amigo, compositor Alex. Alex. A gente vai estar dando mais detalhes no decorrer da semana, né? Rainha vai gravar um vídeo com ele, falando um pouco mais dessa composição. Eu tenho certeza que é uma das músicas que vai marcar, né? A história da Rainha. E essa música vai se confundir com a vida de muita gente, né, Rainha? Rainha, eu estou vendo você com um pequeno arranhãozinho aí. Gente, eu estava brincando com um pequenininho. E como ele ainda não tem muito controle nas patinhas, ele gosta bastante de morder. Porque os dentinhos dele estão nascendo. Então eu estava brincando com ele. E a unha dele, como não pode cortar, porque ele é pequenininho, está muito grandezinha. É muito fininha. Então eu estava brincando com ele. E ele foi pintado. Aí. Ai, mamãe. As unhas dele são grandes, viu? Aí, ó. É bem afiadinha. É bem afiadinha. O que foi, Bini? Pera aí, Bini. Rapidinho. E Rainha é daquelas que fica assim, sabe? Beijando, abraçando o tempo todo. Falei, filha, cuidado. Cuidado, né? E depois ele fez... Mas, gente. Normal, ó. Ele é bem pequenininho, ó. Olha as unhas dele. Mas é grande as unhas. É bem grandinha. E, ó, o dentinho. O dentinho dele ainda não nasceu por completo. Aí, ó. Ele gosta bastante de morder. E o dentinho dele não nasceu. Ele fica me mordendo. Ai, gente. Vamos voltar para os livros que a gente já fez uma pausa enorme. Vamos sim. Gente, a gente está com bastante pessoas online. A gente pede um favor. Você que está aí acompanhando a live, que é fã da Rainha, que gosta das músicas dela, do trabalho dela. Deu essa força aí, né? Vamos dar esse carinho. Vamos compartilhar. Compartilhar no seu perfil, na sua página, no seu grupo. E levar adiante, né? Essa mensagem maravilhosa dessa princesinha do Brasil. Gente, ele não tem só... Estava falando desse idiota aqui. Ele não tem só para você escrever. Ele também tem histórias bíblicas. Como a história do nascimento de Jesus. Você pode ler. E aí, logo depois, está perguntando coisas sobre mim. Segredos que eu não conto para ninguém. Mas Deus conhece. É verdade. É muito legal. E aí, ó, gente. Tem um lugarzinho para colocar. Você pode levar em uma viagem, escrever. E aí, eu tenho esse daqui, ó. Sempre uma curiosidade sobre o corpo humano. Gente, vocês sabem. Eu... Eu não sei se vocês sabem. Mas eu gosto bastante de ciências. Eu quero fazer medicina. E esse livro, gente. Ele é muito legal. É... Eu não li ele por completo. Eu ainda vou ler. Porque ele é um pouquinho novo. É... Eu li ele junto com esse. Então, eu vou ler ele. Porque tem bastante curiosidade, ó. Tem falando sobre bastante coisa do corpo humano. E aí, eu vou ler ele. Ele é muito legal. E aí, eu ganhei esse hoje, ó. Acordei. E meu pai me deu esses dois vídeos. Que eu estou muito ansiosa para ler. Que eu ganhei hoje. E olha, gente. Que legal. Eu não estou acreditando nisso. Olha isso. Olha isso. Vou para cá. Ó. 365 histórias bíblias para ler e ouvir. Ouvi, gente. Num livro. Calma, eu vou explicar para vocês. Mas, se vocês saberem bem. O ano tem 365 dias. Ou seja. Tem 365 histórias para você ler cada história em um dia. Ou seja. Cada dia. Cada dia. Uma história. Hoje eu leio uma. Amanhã eu leio uma. E o decorrer do ano. No final. No final do ano. Esse livro vai acabar. Completando o ano, né? Você já. No final do ano. Você já vai acabar o livro. E olha, gente. Dá para ouvir ele. Porque ele tem QR codes. Ó. QR codes. Narração. Narração. Tem vários QR codes. Então você pode ler e ouvir. Isso. É a Criação de Deus. No sexto dia. Aí tem a narração. Muito legal, gente. Olha isso. Ó. Deus criou o homem e a mulher. Aqui é no início, em Gênesis, né? Adão. Adão e Eva. São histórias, né? Maravilhosas. Vale a pena, né, Rainy? Com certeza. Ler a leitura já é maravilhosa. E quando... Isso. E aí tem uns meses aqui do ano, ó. Para você começar a ler. Bacana. Aí, ó. Já está em março. Março. Julho. Aí vai, gente. Muito legal. E aqui, ó. São histórias bíblicas. Aí eu já ganhei esse também. Muito bonitinho. Que é quase a mesma coisa. Só que são histórias para contar. Ou seja, são histórias bíblicas, só que são para contar. São aquelas historinhas, sabe? Que eu acho que vocês já ouviram, gente. Eu gosto bastante dessas historinhas. E também... Conta uma história. Escolhe uma história, Rainy, para a gente... Tinha lido essa. Deu agora. Vira e fica. Se eu ver, eu acho que eu já conheço a nossa própria história. Eu acho que eu já vi essa. Mas eu vou dar para vocês o patinho feio. Pode ser? Pode. O patinho feio. Mamãe Pata ficou muito feliz quando seus cinco patinhos nasceram. Porém, a vivência achou um dedo meio desajeitado. E quando ele passava, comentava o quanto ele era feio. O pequeno patinho estava infeliz e decidiu fugir. Assim que seus irmãos sentiram sua falta, saíram à procura do pequeno. Quando ele cantar, a mamãe Pata perguntou para quem ele tinha fugido. Estou indo embora, irmã. Sou muito feio e tenho a gente para eu ficar com vocês. Você é o patinho mais lindo que já vi. A minha mãe está lá. Você é o patinho mais lindo que já vi. O que os outros veem ou dizem não é importante, mas sim sua bondade e personalidade. Isso ficou no impacto. Foi então que o patinho percebeu que não precisava de beleza exterior, pois o que trazia em seu coração era bem mais bonito. Amém. Amém. Rania, assim, dessa história magnífica que você acabou lendo aqui, qual é o aprendizado que ela traz para você? Bom, gente, essa história que eu acabei de ler com vocês, esse patinho com ele, ela conta, tipo assim, de um patinho que ele era muito, as pessoas falavam que ele era feio, ele se sentiu muito desconfortado e resolveu fugir, porque ele sentia que ele não vertencia pela família, por seus irmãos serem mais bonitos que ele. E ele ser diferente, né? E ele ser diferente. Mas a mamãe falou para ele uma coisa muito importante. Você não precisa ligar para a beleza exterior. O importante é o que você tem dentro de você, ou seja, a sua beleza interior. Não importa para a beleza exterior, gente. É só uma das coisas, mas sim o que você tem dentro do coração. A sua bondade. E o patinho era muito bondoso, então a mãe dele foi lá falar com ele. E, ó, olha ele aqui, gente. Ele ficou muito triste pelo que as pessoas pensavam dele. E ele ficou, né, com esse pensamento na cabeça, só que a mamãe dele foi lá acordar a cabecinha dele para falar para ele não ligar para as pessoas que falavam mal deles, e sim pensar em você. Você é lindo por dentro e por fora. Não ligue para as pessoas. Amém. Gente, por fim, ó, eu tenho esse daqui, ó. Um do coladinho da Bíblia. Gente, esse daqui que vocês não acreditam, eu já li ele todinho. Ele vem até a página, ó, 447. Eu já li ele todinho, gente. Ele é muito legal. São tipo... É tipo aquele lá. Só que esse daqui é... Tem imagens da... Da página toda. E é bem colorido, ó. Também tem os versículos da primeira. A moça que criou em Deus. Jesus é dois. Ó. É muito legal ele, gente. Muito... Muito... Parece uma Bíblia, né? Só que infantil. Chamado por Deus. Êxodo. Aí eu mostro. Eu já li ele todinho, gente. Tenho vontade de ler de novo. Depois que eu terminar esse livro aqui, eu vou ler de novo. Todinho. E eu não tenho só esses livros. Eu tenho mais. E, gente, eu fiz essa live aqui, nos seus livros, Para incentivar vocês a ler. Ler é muito importante para o nosso conhecimento. Então, é... Ler bastante. Alguns livros que você tem. Pede sua mamãe. Com certeza você já deve ler alguns livros. E a escola e os livros são muito importantes. Ah, nas férias. Eu não vou ter escola. Mas, gente, o conhecimento é muito importante. Então, nas suas férias, pegue um livro desses, Uma História Bíblica, Bíblia, e leia, gente. É muito importante para a nossa vida. São muitos conhecimentos que a gente precisa ter Em nosso cabecinho. Então, é isso, gente. Ler bastante. E a gente vai ficar por aqui. E vai ficar por aqui, gente. Queremos agradecer a oportunidade. Mandar um beijo grande para o seu coração. Um abraço bem apertado. E dizer que nós somos muito gratos Por tudo que vocês sempre fizeram e estão fazendo. Com a nossa princesinha do Brasil. E dizer que fiquem ligados. Espertos em relação à nova música Que está chegando aí. Já foi gravada. A música é Começo, Meio e Fim. É uma música que vocês vão se surpreender. Ela traz uma mensagem muito linda Da experiência com Jesus Cristo. Né, Rain? Então, bom dia. Bom dia. Um excelente final de semana para você e toda a sua família. Muita paz, muita saúde, muita felicidade, muita esperança. Que você possa alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Nunca desista dos seus sonhos. Por mais difícil que pareça, né? Acredite, coloque Deus em primeiro lugar Que Ele cuidará do resto. Né, Rain? E não saia aqui da live. Até mesmo você que vai assistir depois essa live. Compartilha. Dê essa força aí. Que aí você vai estar ajudando, né? Rain? Para que as pessoas que ainda não a conhecem Possam conhecer mais o trabalho dela E poder acompanhar também. Tá bom? Tchau. Tchau, gente.